Então, você falou que é um movimento feminino, mas não é um movimento feminista. A hora de ser cancelado. Ai, 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 a volêmica agora. Isso daí procura. Adora, adora. Depois que eu falei, falei, ai, 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 que eu falei. Olha que eu vou te demitir, hein, rapaz. O que você acha de um movimento feminista? Ai, 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 ai. Eu falei pra você que eu falo tudo num pergunta. Amigo, eu não sou muito a favor, não. Porque eu não acredito que mulheres não precisem de homens. Como eu não acredito que homens não precisem de mulheres. Eu acredito na complementação, sim. É muito puxado a vida de uma mulher que não tem homem. Eu não tô falando que ela é incapaz, mas é infinitamente puxado. Eu sei o que é ser mãe solo. Ah, mas o pai dele, que você me perguntou, ele tinha uma presença. Mas não era expressiva o suficiente pra eu dizer que compartilhou o desafio e o peso. Não o peso ruim, a demanda da maternidade, né, de ter um filho. A demanda de uma casa. Então, uma mulher sozinha, pra fazer tudo, ela tem que pensar em todas as coisas. É muito pesado. É infinitamente mais fácil se você tem alguém pra compartilhar, assim como o homem. Então, eu não concordo com esses movimentos. Eu não preciso disso. Eu faço, eu aconteço, eu não sei o quê, não sei o quê lá. Eu acho isso uma baita de uma arrogância, de uma ignorância. E é o meu pensamento. Gostaria de ter o direito de ter esse pensamento. Porque o povo quer cancelar por tudo. Eu acho um absurdo eu bater no peito e falar que eu sou autossuficiente e dependente. Isso pra mim é arrogância. Porque eu acho que se você pode dividir, o melhor são dois do que um. Um precisa do outro. Então, o movimento de mulheres... E eu falo isso porque um dos maridos, né, falou assim... Mas esse é um movimento feminista? Eu falei, não, 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 não. Pode parar com isso. Vou começar a avisar o povo que não é um movimento feminista. Até porque também tem muita mulher no mundo dos negócios que é muito masculina. Já reparou? Que ela convive muito com homem, então ela precisa ser masculina. Dá pra ser mulher, dá pra ser feminina, dá pra vencer e dá pra conviver com todo mundo. Você não precisa ir no mundo dos negócios e ser masculina. Eu não preciso deixar de ser quem eu sou. Eu posso até me adaptar. Como um homem, ele tem múltiplos papéis também. Eu falo muito da mulher porque sou mulher e vivo nesse universo. Mas eu já atendi muitos homens. Eu até não queria atender mulheres. Vou falar bem a verdade pra vocês. Porque o meu público é muito misto. Agora, como eu tô falando muito pra mulheres, eu resolvi canalizar. Tá vindo muito mais mulheres. Mas eu sei que o homem tem uma pressão danada. O homem não pode ser fraco, não pode chorar. A mulher ainda chora, tem TPM. O homem não tem essas desculpas. O homem tem que se virar... Magia! Salvado o cheiro. Ele só lava o olho direto. A massa que ele olha e fala assim... Pai, se eu choro até com desenho animado, você não chora? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Abraço nosso amigo JP. Tem um tempão. Ainda bem que todo mundo sabe aqui que você não é de chorar, né? Não chora. A reação aqui foi unânime. Foi sensacional. Foi? Foi mesmo. Mas você tocou nesse assunto também que você não precisa do homem e tal. Não é isso que eu vou dizer. Mas só pra entender. O que o pai dele falou quando você falou que iria vir pros Estados Unidos? Que ele estaria vindo com você? Eu tinha 20 anos. Eu não lembro não. Você não lembra? Não lembro não. Não teve nenhuma reação? Não, eu não lembro. Ele tinha 16, não é isso? Não, eu tinha 20 anos. Quando eu fiquei mal, ele tinha 16. Ah, entendi. Então pra morar aqui, ele já era maior de idade. É, eu de verdade, de coração, me lembro não. Eu não lembro não, você lembra? Como eu já tinha promessas de ir pra fora do Brasil, mas aí sim era promessa, profecia e tudo mais, eu já tinha cantado a bola pra ele, que eu não ficaria muito tempo no Brasil. Mas eu não sabia que era aqui. Então o fato de pensar em morar fora pra nós nunca foi novidade. Eu só não pensava aqui. Pensava em Europa, Portugal. Portugal é muito tranquilo também. Eu vi que você não é tão fã assim. Não. Eu gostei de Portugal. Eu não gostei não. Mas eu prefiro aqui. Não, eu não gostei de jeito nenhum. Não vou negar. Eu fui algumas vezes, eu gosto de Portugal. Moraria, mas aqui eu prefiro mil vezes aqui. Mas Portugal, pensando em Europa, de novo, barreira da língua, né? Minha habilidade é de comunicação. Então eu nunca pensei em morar num lugar que eu tivesse desafio com a língua. Ou se eu morasse, eu ia me estruturar toda, tentando um planejamento financeiro, estudar, fazer, sabe? Ter toda uma estrutura na minha cabeça, né? Se fosse o meu natural, eu faria isso. Então, acho que quando eu falei, eu não lembro da reação dele. Mas, você lembra? Mas é tipo, todo mundo muito próximo de mim sabia que... Ia acontecer. Em algum momento eu iria. Mas eu achava que era pra por outros lados, não pra cá. De verdade. E você, ele já veio aqui? Ele já tinha vindo em 2015, lembra? Não, o seu pai já veio? Já, já veio. Estava aqui o mês passado, inclusive, né? Ah, legal. Legal. A gente se deu super bem, de boa. Bem tranquilo mesmo. Você chegou a falar que não fala inglês ainda. Tá aprendendo agora, certo? O que que você tá fazendo pra aprender? Aula. Só aula? Não. I'm sorry. Não, pode ser. Aula. Você veio pro estado de avião? Não. Meu filho, meu filho. Você tem razão, eu já sei o que você quer dizer. Quando o meu filho era pequeno uma vez, eu falei assim, filho, o que que você quer ser quando crescer? Ele olhou pra mim e falou, adulto. Meu filho é sensacional, não é? É maravilhoso. Eu falei, muito obrigado. Isso é uma identidade fortalecida, porque eu nunca pus peso. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Sim, sim. Mamãe, eu quero ser adulto. Grande. Só aula. Eu tenho, tô pecando muito, amiga. Eu deveria fazer muito mais coisas. Mas você faz, você só estuda através da aula? Você não faz, tipo, assistir filme, seriado, música? Então, você tem toda a razão. Entendeu? Inclusive, eu tenho uma pessoa que me fala várias vezes por isso, inclusive. Foi assim que eu aprendi. Eu não vou negar pra você que eu tô em déficit. Aqui é Orlândia, aqui é Brasil. Não, mas ele tá certo. Eu já paguei um preço. Por exemplo, eu vou falar uma dor aqui. Você pega a clientela americana. Ia falar isso agora. Quando eu vim pra essa instituição, em Orlando, ela tinha, tinha acabado de acontecer, né? Mas eu já tinha dois anos de experiência. Eu já tinha quase mil horas de atendimento. Amigo, se eu falasse inglês, ela dava de abraçada, porque eu atenderia o público americano. Até hoje eu atenderia o público americano se eu falasse inglês. Então, essa dor já, entendeu? Já bateu forte. Quando eu resolvi sair, eu resolvi sair de tudo, né? Sair da instituição, eu fui sair da bolha. Aí comecei a fazer aula, mas eu ainda faço muito pouco. Ainda faço só duas vezes por semana. Eu tenho que, ó, eu tenho que melhorar muito pra eu poder avançar. Então, vai demorar demais pra aprender. Por que você não arruma um namorado americano? É, pois é, seria uma alternativa mais interessante, né? Aceito sugestões, indicações, bons currículos, entendeu? Que o povo adora falar isso pra mim, mas boa indicação ninguém me dá, né? Nem de brasileiro, nem de americano. Aceito os dois, eu não tenho preconceito.